E o baile vai começar, e o bantão tá bonito, você não pode parar A do meio de uma morrida, na sedeira, na fronteira Entrou no baile, ele convidou pra dançar Tá brinjadeiro, e o baile vai começar E o bantão tá bonito, você não pode parar A do meio de uma morrida, na sedeira, na fronteira Entrou no baile, ele convidou pra dançar Mexe pra lá, mexe pra cá E o bantão tá bonito, e hoje eu quero namorar Mexe pra lá, mexe pra cá E o bantão tá gostoso, e não tem hora pra acabar Mexe pra lá, mexe pra cá Que eu não tô mudando, eu não fiz, eu quero lá morar Mexe pra lá, mexe pra cá Que eu não tô mudando, eu não sei se não tem lá, eu tá acabando A brincha vai ter que eu não tô mudando, eu não posso parar Arrupei uma correntinha inteira na bandeira Dentro do bar, me convidam pra dançar A brincha vai ter, meu pai vai começar Vem uma bola, meu filho, você não pode parar Arrupei uma correntinha inteira na bandeira Dentro do bar, me convidam pra dançar Mexe pra lá, mexe pra cá E o bandamo tá bonito e eu não quero namorar Mexe pra lá, mexe pra cá E o bandamo tá gostoso e não tem hora pra acabar Mexe pra lá, mexe pra cá E o bandamo tá bonito e eu não quero namorar Mexe pra lá, mexe pra cá E o bandamo tá gostoso e não tem hora pra acabar Mexe pra lá, mexe pra cá Mexe pra lá, mexe pra cá E o bandamo tá bonito e eu não quero namorar Mexe pra lá, mexe pra cá E o bandamo tá gostoso e não tem hora pra acabar Mexe pra lá, mexe pra cá E o bandamo tá bonito e eu não quero namorar Mexe pra lá, mexe pra cá E o bandamo tá gostoso e não tem hora pra acabar Música